Longe, bem distante Lá no céu As estrelas formam O caminho que me leva a você Eu só na confusão da rua Fugindo pra esquecer você Meu grande amor Mas dentro da noite Ouço seus passos Me seguindo Olho para trás E vejo a lua Refletindo A luz do seu olhar Encontrei Afinal Você E sou Feliz Mas dentro da noite Ouço seus passos Me seguindo Olho para trás E vejo a lua Refletindo A luz do seu olhar Encontrei Afinal Você E sou Feliz E vejo E vejo E vejo A luz do seu olhar E vejo E vejo E vejo E vejo E vejo